Bom dia, bichão! Bom dia, céu, bom dia, bom dia, terra, bom dia, nu, bom dia, dia, adoro da bondinha. Ah, ah! E o que aconteceu? Peraí, 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 peraí. O filho diabo ainda não é dele. Peraí, vai pro mar. Vai, 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 sai, sai, sai. Rapaz, vai, ok, ok, ok. Eu não vou de fofoca comigo, não. Vai fofocar atrás de vocês. Vai, 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 vai aqui. Não, ok, vai, procura, vai fofoca. Fofoca da p... Bom dia, vamos continuar o nosso show. Vamos continuar o show, meu senhor. Eu quero sair de fofoca não aqui, eu quero sair aqui, ó. Pra você, cara de peixe, ó. Pra que isso? Pra você ser depilado suas pernas. Eu falei a você que eu não dá mais. Cadê? Eu falei, jamais farei isso. Eita, ó pra isso, véi. Misericórdia. Ó que nojo. Pode ficar, pode ficar, não quero, não quero não. Eu falei a você que eu não faço isso. Tem que ser do jeito que Deus me fez. De cara de peixe na internet. Quer que eu bote aqui? Vou botar. Abra essas pernas, meu amigo. Que misericórdia, meu amigo. Que nojeira. Vou botar a foto. Vou botar aqui de marizinha, né? Trouxe. Vou chamar um amigo especial pra cantar nessa quarentena pra gente. Vem aqui ver a família. Pode falecer, mulher. Espera aí. Olha o meu rosto que eu me guardei, amor. Velho, Mumu. Quarentena, tá namorando muito? Não, tô em quarentena. Tô em casa, ó. Vim aqui ver a família. As mulheres tá arretadas, né? As mulheres tá arretadas. Falam como. Cadê você? Hã? Cadê você, Delícia? Cadê você o quê? Delícia. Ô, xuxuxu, aí. O que é isso aí? É beijo de língua, é? É beijo de língua, rapaz. Como é que você beija, mulher? Tem alguma coisa no meu rosto aqui? O que, o que, velho? Ai, beleza. Ai, meu Deus. Isso é demais. E aquilo aí? Ai. Tem alguma coisa no meu rosto aqui pra mim? O que? É feiura. Mentira, eu sou capa de revista. Olha aí. Cai fora a moeda. Ela, 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 o namorado, o namorado, o namorado dela. Que chibre de... É o que? É o que? É bode. É bode, é. Não, não. É amor. Olha pra aqui quanta perna, velho. Pera atenção. Desmela, joelho, canela, canela, canela. Aqui, eu tô pedindo. E a cara de barata. Hã? Filha de quem? Que coisa pequena. Do gostoso de pirata. Não, gostoso não. É o cara mais gostoso de pirata. Boa tarde. Olha que susto. Boa tarde, minha família. Disseram que isso aí é... Sapata banheira. Sapa banheira. Inventaram a minha mãe de nome pro seu... Sapateira. Poxa, é o pente, é? Escondeu o rabo, mas pegou a câmera. Olha a escova de roupa, é o cara do cabelo. Olha aí. Eita, como é, foi só risadinha, viu? E aí, como ela só tem essa camisa só desse bloco, olha. Tava foda, ela tava do lado da minha casa lá. Olha a escova de roupa. Olha a escova de roupa. Não esconda não que eu tô vendo. Eita, vamos pra onde aí, todo mundo? Até Valentino tá no bolo. Vamos entrar, gente? Abre aí, Dede. Abre, abre, abre. Oh, está aberto, está aberto. Oh, Elias, Elias. Elias, Elias, entra, Elias. Vamos entrar? Entra, entra, meu bonde. Entra. Pula a janela, Elias. Entra, pula a janela lá. Ele também entra no museu. Entra no museu, entra. Bota uma copa de água aí, velho. Café com leite. Toma agora que caia na minha mão, ó. Ah, bom, você que foi eu. Entendeu? Entendeu? Entendeu o café? Ah, não, me pegue não. Entendeu? Eu quero café com oito colheres de leite. Isso aí, Dede. O que, rapaz? Oito colheres de leite. Oxe, 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 oito colheres de leite. Não sei lá, onde foi que ele tá? Eita, passou aqui já, fez? Claro, eu acho. O que é? 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 Meu Deus do céu. Que bacharel é isso aí, gente? Tá melhor do que bacharel.